Olá pessoal, o professor Leandro Freitas aqui de novo com vocês. Vamos lá, você lembra do desafio da nossa última aula, nossa última atividade? É o login de revisão? Deixei essa aí para vocês. Logo de 2 é igual a A, logo de 3 é igual a B. Quanto vale o logo de 5? E aí, conseguiram? Bom, se você não pensou nisso aí ainda, dá uma pausa no vídeo e pensa um pouquinho, tá ok? Não demora muito não, máximo 5 minutinhos, tá ok? Depois volta e assiste com a gente novamente. Bom, então vamos lá. O que fazer com esse log de 5, gente? Ora, eu não posso fazer uma multiplicação, né? Caramba, Leandro, é só fazer 2 mais 3. Poxa, legal, vamos lá. Então, o log de 5 é a mesma coisa que o log de 2 mais 3. Perfeito. É, aí a gente morre na praia. Por que morre na praia? Porque, veja bem, eu tenho uma soma, eu não tenho nenhuma propriedade que vai envolver essa soma. Nenhuma propriedade. Eu tenho a multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu separo numa soma de dois logaritmos. Mas se eu tenho uma soma aqui dentro, eu não tenho propriedade para isso. Bom, então a ideia não foi uma ideia muito feliz. Então, vamos lá. O que fazer, então, com o log de 5? Turminha. Veja bem, você tem propriedade que, se tiver uma multiplicação no logaritmando, você separa na soma de dois logs. Se tiver uma divisão, você separa na subtração. Se tiver potência, você passa para frente. Pera aí. Então, tem que tentar escrever aquele 5 na forma de multiplicação, divisão ou potência. Até agora, nós fizemos, nos exemplos anteriores, sempre utilizando 2 e 3, não foi? A gente pegou potência de 2, a gente pegou 6, que era 2 vezes 3. Agora, eu não tenho como fazer multiplicação, divisão ou potência do 2 e do 3 para chegar no 5. É impossível. Mas, gente, qual é a base desse logaritmo? Esse logaritmo tem base 10. Vamos pensar em utilizar o 10 também. Opa, então, pera aí. Então, eu preciso fazer uma conta e eu tenho disponível para mim o 2, que é aquele logaritmando, o 3, que é o outro logaritmando e a base, que é uma base 10. Então, eu tenho três números disponíveis para tentar articular uma conta para chegar no 5. Qual é a conta que eu posso fazer para chegar no 5? Se você pensou no 10 dividido por 2, ótimo, maravilha. Olha lá, o log de 5, ele é a mesma coisa que o log de 10 dividido por 2. Ora, 10 por 2 vai dar 5. Agora que eu tenho uma divisão, eu consigo separar usando a propriedade, uma subtração de dois logaritmos. Então, eu terei log de 10 menos o log de 2. Diz aí, quanto vale o log de 10 na base 10? Beleza. Menos o log de 2 na base 10, que nós temos lá em cima, ele vale a. Então, a nossa resposta fica sendo 1 menos a. Beleza. Ok. E você faria agora o log de 15? Vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Eu quero agora o log de 15. O que eu vou fazer com o log de 15? Mas, olha, não vale pegar o logaritmo de 5, né? Que nós já calculamos. Como se isso aqui não existisse. Não posso pegar o logaritmo de 5. Como eu faço para encontrar o log de 15 sem precisar do logaritmo de 5? Sem precisar do log de 5. Porque, se não, eu poderia fazer 3 vezes 5, né? Poderia, né? Teria essa possibilidade de escrever o 15 como sendo 3 vezes 5. Que aí ficaria o log de 3 mais o log de 5. O log de 3 é o b e o log de 5 fica sendo 1 menos a. O resultado ia direto, né? B mais 1 menos a. Mas eu não quero usar o log de 5. Não quero ter esse trabalho aqui. Como se fosse apenas isso aqui. O que eu poderia fazer com o 15? Utilizando o 2, o 3 e o 10. Pensa aí. 2, 3 e 10. Como chegar ao 15? O 15 não é metade de 30? E o 30? É 3 vezes 2. Ou 3 vezes 10. Opa, então peraí. Então, eu posso escrever log de 3 vezes 10, que dá 30, dividido por 2, que vai dar 15. Difícil pensar nisso, né, gente? É difícil pensar. A prática leva você a pensar nessas causas. Tá certo? Você faz um, faz outro, faz outro, faz outro. Quebra a cabeça com mais um, quebra a cabeça com outro. Com o tempo, você vai pegando a manha de fazer isso aí. E aí, o que eu vou fazer nessa brincadeirinha aqui? Vou passar lá para o lado. Então, eu tenho uma divisão. Então, vai ficar o log de 3 vezes 10, dividido por 2. Opa, então peraí. Log de 3, mais o log de 10, menos o log de 2. Capitou essa ideia? Né? Olha lá. A soma, porque aqui é um produto. A subtração, porque aqui é uma divisão. Quem é o log de 3? B. Quem é o log de 10? 1. Log de 2? A. Pronto. Finalizamos a nossa situação. Belezinha? E aí? Vamos brincar de alguma coisa diferente? Vamos lá. E aí, pessoal? E essa aí, como é que fica? Log de M na base 2 é igual a K. Quanto vale o log de M na base 8? O que fazer com isso aí? Bom, o que ele quer em essa base 8? Que, repare, é uma potência de 2. Então, ao invés de 8, eu posso escrever 2 ao cubo. Vamos lá? Então, nós teremos aqui, ó. Log de M na base 2 ao cubo. Lembra da propriedade? Eu vou pegar essa potência 3 e vou passar para frente multiplicando. Só que ela vai no formato 1 sobre 3. Então, ó, esse 3 vem para frente no formato 1 sobre 3, que multiplica o log de M na base 2. E o log de M na base 2 vale K. Resultado? Exatamente K sobre 3. E aí? A gente finaliza esta questão. Bem legalzinha, né? Simples e tranquila. Vamos verificar essa outra aqui. Olha lá. Eu tenho uma multiplicação de dois logaritmos. Eu tenho log de 5 na base 3 multiplicado pelo log de 27 na base 5. De repente, você pensa. Ah, Leandro, o 27 é 3 ao cubo. Boa. O 25 é 5 ao quadrado. Bom, 5 ao quadrado, eu até posso pensar em passar essas potências para frente. Mas eu vou ter dois logaritmos de base diferente, né? Esse aqui com base 3. Esse aqui seria base 5. Se eu fosse fazer com a potência. Eu ia continuar com um problema muito grande. E outra coisa. Multiplicação de dois logaritmos. Eu não tenho uma propriedade que me permita multiplicar dois logaritmos. Gente, o que fazer então? Turma, nesse caso, é recomendável você fazer uma mudança de base. Leandro, mas para qual base eu vou mudar? Olha, você pode passar para qualquer base que você queira. Uma base que eu recomendo é a base 10. Por quê? Porque quando você passa para uma base 10, você não precisa escrever a base. Mas você lembra como é que faz a mudança de base? Vamos relembrar aqui, rapidinho. Então, olha lá. Se eu tenho o log de A na base B, dividido. Não. Se eu tenho o log de A na base B, e eu ia dar a resposta já em ele. Se eu quero passar para uma base C, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma divisão. Está certo? Então, eu vou fazer uma divisão de dois logaritmos. Então, eu vou pegar o logaritmo do A na base que eu quero. Logaritmo de A na base C, dividido pelo logaritmo de B na base que eu quero. Logaritmo de B na base que eu quero. E assim eu efetuo a mudança de base. Então, volta para cá. Eu falei passar para a base 10, não foi isso? Vamos lá. Logo de 5 na base 3. Passando para a base 10. Então, vai ficar o log de 5 na base 10, dividido pelo log de 3 na base 10. Então, vamos escrever isso. Log de 5 na base 10. Não precisa escrever a base, né? Dividido pelo log de 3, também na base 10. Multiplicado por log de 27 na base 10. Log de 27 na base 10. Só que repara que eu já posso pegar esse 27, turma, e escrever como sendo 3 ao cubo. Não posso? Com certeza. 3 ao cubo. Sobre log de 25 na base 10. E o 25 eu posso escrever 5 ao quadrado. Log de 5 ao quadrado na base 10. E aí, o que a gente faz? Ora, aqui tem log de 3, log de 3 ao cubo. Turma, essa potência tem uma propriedade que me permite jogar aqui na frente multiplicando. Então, repara. Eu vou tirar o 3 daqui e vou colocar aqui na frente multiplicando. Vou tirar o 2 daqui e vou colocar aqui na frente multiplicando. Por que isso? Porque como é uma multiplicação, eu posso pegar esse log de 5, simplificar com esse log de 5. Esse log de 3, simplificar com esse log de 3. E aí sobra o que pra gente? 3 sobre 2. 3 sobre 2. Acabou a questão. Perfeito? Então, estamos recordando aí, então, né? A mudança de base. Pessoal, olha que interessante essa questão. Essa questão, ela arranca o cabelo de muita gente. Vamos lá. Olha o que ele fala. O produto A vezes de B é igual a 1. E ele quer calcular o log da raiz quadrada de A na base B. E agora? Bom, primeira coisa, vamos acabar com aquela raiz dali, né? A gente sabe que uma raiz quadrada é um expoente fracionário, tá? Então, nós temos aqui log de A elevado a 1 meio na base B. Beleza. Então, vamos com calma. É isso que ele quer. Eu posso pegar aquele expoente 1 meio e jogar aqui pra frente multiplicando. Posso. Então, teremos 1 meio que multiplica o log de A na base B. Beleza. Poxa, beleza. Eu não faço a menor ideia de quanto é o log de A na base B. Mas ele me deu a informação de que A vezes de B é igual a 1. Ora, se A vezes de B é igual a 1, eu posso escrever que o A é igual a 1 sobre B ou escrever que o B é igual a 1 sobre A. Tanto faz. Bom, pra gente lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A e vou chamar de 1 sobre B. Vou escrever aqui, ó. Então, isso aqui eu posso dizer que A é igual a 1 sobre B. Passei o B pra baixo dividindo. E é essa ideia aqui que eu vou aplicar naquele logaritmo ali. Beleza? Passar aqui pra baixo. Então, 1 meio, não esquece do 1 meio, que multiplica. Log, no lugar do A, eu vou escrever 1 sobre B. Só que, olha, ao invés de eu escrever 1 sobre B, posso escrever B elevado a menos 1? Vai facilitar um pouquinho a nossa vida, tá? Então, ó, B, 1 sobre B, é a mesma coisa que B elevado a menos 1. Lembramos disso. Na base B. Olha que legal. Eu tenho a potência menos 1? Passa pra frente multiplicando. Então, ela vai passar aqui pra frente multiplicando. Então, vai ficar menos 1 sobre 2, que multiplica o log de B na base B. Gente, o log de B na base B vale quanto? Ora, essa brincadeira aqui vale 1. E menos 1 meio que multiplica 1 vai dar exatamente menos 1 meio. Acabou a questão. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, vamos finalizar aqui nossa última questãozinha, tá? Nós temos aqui o log de 2 na base 20 no ali A, log de 3 na base 20 no ali B e que é o log de 5 na base 6. Parece muito aquela questão lá no começo, né? Porque a gente começou na aula passada e continuamos hoje. Mas, repare, o que tem de diferente? Não é a mais de base 10. E a base de lá é diferente da base daqui. O que isso significa? Precisamos fazer uma mudança de base. Ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa aqui e vou passar pra base 20. As informações que eu tenho estão na base 20. Então, nós temos aqui. Isso aqui como sendo o log de 5 na base 20, dividido pelo log de 6 na base 20. O que eu vou precisar fazer? Separadamente, cada uma delas. Depois a gente junta. O que eu faço com o log de 5 na base 20, tendo lá o log de 2 na base 20 e o log de 3 na base 20? Como calcular o log de 5 na base 20, pessoal? Olha lá, pessoal. A resolução. Então, é só. Se você quer pensar, dá uma pausa. Não olha pra isso. Tenta e depois volta aqui. Então, olha o que nós temos aqui. O log de 5 na base 20. O 5 na base 20, agora eu preciso escrever o 5 como sendo o 2, o 3 e o 20. Multiplicando, dividindo a potência. 20 sobre 4. 20 por 4 vai dar 5. E o 4, 2 vezes 2. Então, log de 20 na base 2. Menos o log de 2 na base 2. Menos o log de 2 na base 2. Você pode estar extraindo esse menos aqui. Pô, mas aqui uma multiplicação. Por que não fica uma soma? Porque os dois estão no denominador. Então, assim, vai ficar menos uma soma. Se você tem menos uma soma, esse menos vai trocar o sinal dos dois. Então, cada um fica com o seu sinal de menos. E o log de 20 na base 20 vale 1. Log de 2 na base 20 vale A. Então, menos A com menos A, menos 2A. E o denominador fica bem tranquilo. 2 vezes 3, 6. Na base 20. Log de 2 mais o log de 3. 2A mais B. Então, finalizamos. Gente, por hoje é só. Bons estudos. Saúde e paz a todos nós. Tchau.